Alô meus amigos, saudações ao Vilegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento, para saber as últimas informações do Santos, porque hoje tem jogo e jogo de muitas emoções, jogo que a gente vai ter aquele sofrimento natural até o término da partida, porque a gente sabe o quanto o Santos acabou deixando o torcedor preocupado até esse exato momento e é lógico que o alívio só vai passar quando o árbitro apitar o jogo, apitar o final da partida e aí o Santos conseguir uma vitória positiva e se livrar da zona de rebaixamento. Vamos falar tudo isso daqui a pouquinho, porque tem muitas informações interessantes e eu queria que vocês também pudessem, junto com a gente nesse exato momento, nos ajudar a divulgar cada vez mais o nosso canal, dando aquele like, como também fazendo a inscrição para concorrer à camisa do Santos. Olha, o futebol é uma coisa maravilhosa, porque é um entretenimento que o torcedor tem, mas é um, acima do entretenimento, é uma paixão que transcende tudo, né? Você, às vezes, não consegue entender o que faz o futebol na vida de uma pessoa, o que faz o futebol mexer com a cabeça de uma pessoa, né? E o futebol faz isso. É essa paixão que empurra e que faz do futebol mundial, né? Um dos maiores espetáculos que a gente vive. Porque em todo o planeta, em qualquer canto, onde tem uma bola rolando, onde tem um campeonato, onde tem uma torcida, né? Você tem aquela emoção, você tem aquele entusiasmo, aquela aflição, aquela angústia, às vezes, porque o seu time não está bem. Então, o futebol traz tudo isso, traz a alegria, traz a harmonia, traz a amizade. O futebol é isso. E olha que nós estamos vivendo, nesse ano de 2023, nesse campeonato brasileiro, um campeonato atípico, que nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Na era de pontos corridos, nós nunca tivemos uma disputa tão acirrada, né? Tanto pelo título, como pelo rebaixamento. Nós nunca tivemos, no rebaixamento, essa disputa acirrada. Hoje, nós temos três times brigando por uma vaga para não cair. Então, aí você vê as torcidas se organizando, as torcidas se movimentando, o torcedor querendo fazer de tudo para ajudar o seu time. Enfim, são coisas que o torcedor, por isso que eu falo, não dá para explicar o que ele consegue fazer, o que passa na cabeça dele. A gente já está sabendo que a torcida do Bahia fez romaria para as igrejas da Bahia, para o senhor do Bonfim, né? Para poder pedir ajuda aos orixés, aos orixás, pedir ajuda para todos os santos, para que eles ajudem o Bahia a vencer o Atlético Mineiro. Nós já vimos que o Vasco da Gama também, a torcida do Vasco também, acabou fazendo os seus pedidos. E a torcida do Santos não ficou atrás. Nós tivemos agora, na Vila Belmiro, né? Hoje pela manhã, algumas coisas inusitadas. Por exemplo, nós tivemos duas mulheres de moto que passaram na vila, deram volta na vila e jogando sal, jogando sal no entorno da vila, na vila toda, no entorno da vila. Então, elas passavam com um saco de sal, jogando na frente do vestiário, foram dando a volta com uma motoca e jogando sal grosso. E saizica, saizica, e essa era a palavra que elas emitiam quando passavam ali pelo Bar do Alemão, pelo Bar do João, enfim. Ali é ao redor da Vila Belmiro. E outras pessoas também que estiveram lá, por exemplo, escreveram na porta da entrada do vestiário do Santos a palavra pelo Pelé, como dizendo, os jogadores vão descer ali, vão entrar por ali e vão ver isso aí no chão. Falando claramente para eles, vocês têm que honrar a camisa do Santos. Vocês têm que honrar o nome do Pelé. E é pelo Pelé que a gente pede para vocês fazerem de tudo para conseguir a vitória e para o Santos se safar do rebaixamento. É isso que move o futebol, é isso que move a paixão e é isso que nós vamos ter hoje à noite. Todos os inglês vendidos, casa cheia, a pressão para cima do Fortaleza. O que a gente espera é que os jogadores honrem a camisa e que eles possam, no final do jogo, serem aplaudidos por conquistarem uma coisa que era quase que uma obrigação. Porque o Santos nunca passou por uma situação como essa. E esse jogo de hoje vai ficar na história do clube. Independente do que acontecer, ele já está na história do clube. Daqui a 20, 30 anos, você pode até pensar que na história vai ter... Olha, no dia 6 de dezembro de 2023, o Santos lutou para não ser rebaixado naquela época. É essa que vai... a história que vai ser contada daqui a pouco. Porque aí nós vamos saber se nós teremos um final feliz ou um final triste. Espero que seja um final feliz. Bom, meus amigos, o Santos ainda não está definido. O técnico Marcelo Fernandes ainda não definiu a equipe. Ele fez o esboço no treinamento de ontem sobre a possibilidade de montagem do time no 4-4-2, virando no 4-3-3. Uma coisa é certa. Novidades vão ter no time. A primeira novidade é o próprio jogador João Basso, que foi liberado e vai ser o zagueiro central ao lado do Messias. Ali a dupla de zaga ali e a zaga total já está definida. João Paulo, Lucas Braga, o Messias ou o Basso, o Messias e Dodô, ali fechou. O meio campo também. Duas posições já estão definidas. Rincón e Jean Lucas. Esses dois estão definidos ali. Agora resta saber quais serão os outros jogadores que vão compor o meio campo e o ataque. No meio campo, se jogar no 4-4-2, vai ter duas vagas ali. Você pode optar pelo Nonato e pelo Lucas Lima, pelo Nonato e o Mendoza, e aí você inverte a posição. Se entrar o Mendoza, você pode jogar no 4-3-3, e o Nonato com o Lucas Lima jogando no 4-4-2. E aí ainda não tem essa definição da maneira que ele vai montar essa equipe. E no comando de ataque, o Soteldo como seu parceiro. E quem será o seu parceiro? Será que vai de Furck? Será que vai de Marcos Leonardo? A dúvida vai persistir até uma hora antes do jogo. É a hora que sai ali a escalação do time do Peixe. Então a gente fica vivendo essa expectativa com relação ao que pode acontecer. Uma coisa eu gostei, viu, parceiro? Uma coisa eu gostei. Foi o trio de arbitragem que vai trabalhar essa noite. A gente sabe que o Leandro Pedro Voadei é um árbitro caseiro. Ele é um árbitro caseiro, com certeza. Com certeza é aquele árbitro que não vai prejudicar o Santos hoje. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Ele não prejudica o Santos hoje. Não sei o que vai acontecer no jogo. Mas eu arrisco a dizer que ele vai ajudar o Santos. Eu arrisco a dizer que ele vai ajudar o time da vida. Com certeza. Bom, a equipe do Fortaleza também pode vir aí com novidades. João Ricardo, o gol, o Tinga na lateral. Tite, Brits e Bruno Pacheco na esquerda. O meio campo com o Carlos Alexandre. Zé Welleson. O Caleb, que é o baita do jogador. E o Pikachu também, que tem que tomar cuidado com ele. Guilherme e o Lucero. Lucero é o time do técnico. O Pablo Voivoda. E tem um detalhe. O Marinho veio. Vai ficar no banco. E o Fortaleza tem três jogadores que já atuaram no Santos. Você tem o Zanocelo, que não veio. Mas jogou no Santos. Você tem o próprio Marinho, que já jogou. Também no Santos. E aí a gente vive aí o que pode acontecer com esse povo aí. Mas tudo no banco. Então, a gente não fica preocupado. Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que o Fortaleza, nos últimos dez jogos que ele atuou contra o Santos, ele está levando uma vantagem. E que hoje, tomara que essa vantagem se quebre, né? Nos últimos dez jogos, foram quatro vitórias do Fortaleza, cinco empates e apenas uma vitória do Santos. Na Vila Belmiro, foram quatro jogos. Dois empates e uma vitória para cada um. Então, na Vila Belmiro, tem um equilíbrio. Mas, em contrapartida, nos dez jogos aí, nos últimos dez jogos, o Fortaleza leva vantagem para cima do time da Vila. Bom, vamos torcer para que hoje dê tudo certo, para que o Santos consiga um ótimo resultado. A gente sabe que nas combinações é muito favorável ao Santos, porque você tem aí o Bahia tem que ganhar, o Vasco tem que ganhar. Quer dizer, o Santos empatando, o Santos fica numa situação ainda confortável, dependendo dos resultados ali de Bahia e da equipe do Vasco da Gama. Quer dizer, o Santos tem tudo para não cair. Tem tudo para não cair. Só depende dele. E é por isso que a gente pensa nisso daí, que o Santos tem aquela pessoal e fala, e é verdade, O Santos é incaível e esse mantra tem que continuar até o final do jogo de hoje. Tá bom? Um forte abraço a todos. Saudações, alvinegras. Hoje à noite nós vamos fazer o pré-jogo, começando às 20 horas, e você pode participar através do canal do Baixado Esporte aqui pelo YouTube, entrando, participando, fazendo uma pergunta, um comentário, e estando ao nosso lado para acompanhar esse jogão de bola entre Santos e Fortaleza. Não esquece do like, amigão, não custa nada. E faça a inscrição no nosso canal para você concorrer à camisa do time da vida. Tá bom? Um forte abraço, saudações, alvinegras, e até a próxima. Tchau!